Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje você é convidado a fazer comigo algo que as pessoas estão com preguiça de fazer. Pensar. Parar e pensar. Quando as pessoas não pensam, não existe o argumento. E aí, toma o seu lugar, o ódio, o desamor, as ameaças, os comentários ofensivos na internet. Você é muito livre para deixar seu comentário até ofensivo nesse vídeo? Fique à vontade. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que se passa na cabeça das pessoas. As pessoas atualmente são com muita pressa. E, por outro lado, com preguiça de lutar pelas coisas. Inclusive pelas informações. Então, existe uma massa de pessoas preguiçosas que recebem informações mastigadas e acabam sendo vítimas de ideologias e ideias nefastas. que muitos grupos, organizações, estão colocando no mundo. Isso é muito visível para quem para e pensa. As pessoas estão sendo usadas como massa de manobra, como objeto. Quando não se pensa, alguém pensa por você. E geralmente pensa errado. E essas pessoas que são joguetes ficam muito irritadas com o ódio quando são confrontadas pela verdade. É disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos parar e pensar. Por que tantas reações de ódio no mundo? Por que um grupo que defende uma causa em nome do amor ataca com tanto ódio alguém que pensa diferente? Onde está o amor aí? O amor só? Um grupinho que você protege? E basta alguém pensar diferente que não deve ser tratado com respeito? Aonde está o amor? Onde está o amor nas redes sociais? Será mesmo que essas pessoas estão defendendo o amor? Ou defendendo ideias maiores do que isso? Maiores do que esse ódio? Um ódio ainda maior? Sistemas inteiros são sustentados por ideologias erradas. Para nos ajudar a pensar teremos a ajuda do jornalista, filósofo, pensador católico, inglês, Gilbert Keith Chesterton. Um homem que utilizava as palavras como uma espada afiada para ir direto no intelecto das pessoas para provocar a pensar. E, é claro, aqueles que não queriam pensar, não queriam sair da sua zona de conforto, ficavam muito irritados com ele. Vamos ler aqui a primeira frase. Via de regra, o homem que não está disposto a argumentar é o mais disposto a desdenhar. É por isso que, na cultura recente, tem havido tão poucos argumentos e tantas caretas de desdém. Se Chesterton vivesse hoje, ele, no lugar de caretas de desdém, ele colocaria o ódio, as ofensas, os palavrões, as ameaças de morte. É isso que tem acontecido com quem pensa diferente. Se você pensar diferente do que os grandes meios de comunicação estão pensando, você é considerado um criminoso. As pessoas precisam parar e pensar um pouco mais além. Onde existem interesses de organizações? Será que não estamos sendo instrumentos de propagação do mal? De ideias estranhas e nefastas que contribuem para o projeto de organizações, grupos financeiros e políticos? A Igreja Católica, ela é defensora da fé e da razão. Temos sim que rezar e também pensar, analisar. São Tomás de Aquino foi um grande defensor da utilização aliada entre a fé e a razão. Para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando, das pessoas que não pensam, eu trago uma história que aconteceu comigo. certa vez, há poucos meses, eu postei um quadrinho no meu Instagram contra o aborto e uma pessoa que se dizia defensora do amor veio e comentou com muita sinceridade, olha, com essas ideias, por que você não sobe no prédio mais alto da sua cidade, pula lá de cima e morre? isso me fez pensar muito e eu pensei, na minha cidade não tem prédios, eu moro numa cidadazinha pequena do interior, mas eu também pensei, essa pessoa pode ter tudo no coração, menos amor. O amor não deseja a morte de quem pensa diferente, o amor não deseja o mal de quem pensa diferente e isso está na cabeça, no coração de tantos defensores do amor que nós vemos aí nas redes sociais. se você não concorda com esse vídeo e já pensa em deixar um comentário ofensivo, eu te convido a pensar, pensar criticamente, discorde, discorde com inteligência, com argumento, com amor e não seja aquilo que você tem atacado. o mundo precisa de mais amor e precisa de mais pessoas que pensem criticamente, que busquem informações em mais fontes, que tentem entender o resultado, as consequências de cada ato. Por exemplo, a consequência de um aborto. Já convencei tantas vezes com mulheres que abortaram. Elas não são felizes. Elas não defendem protestos feministas. Essa é a verdade. Eu não consegui encontrar até hoje uma mulher que abortou e que depois de dez anos teve uma vida absolutamente feliz sem arrependimento. não encontrei. Eu vou terminar esse vídeo com mais uma frase de Chesterton sobre Deus. Ele, como um bom católico e pensador, caminhava ao lado da verdade. as coisas mudam pois não são completas. A sua realidade, porém, só pode ser explicada como parte de algo que é completo. Deus. que Deus toque o coração das pessoas porque eu não tenho a pretensão, não sou eu que faço alguém mudar e ir buscar a verdade. É o Espírito Santo de Deus que convence da verdade. E é pra isso que eu rezo. Você sabe como que eu respondo um comentário ofensivo? Um comentário como aquele ali que eu recebi? Eu olho bem pra carinha da pessoa, vejo seu nome, sua foto e rezo. Rezo para que ela tenha um contato com o amor de Deus. Só Deus pode tocar, só Deus pode curar todo o ódio, toda a divisão, todo o rancor. E é pra isso que eu rezo. Que Deus toque todos esses corações. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.